Aplausos 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 Bem, aí até o finalzinho A gravação, só que Depois disso aí É que aconteceu a frase Dita pelo Farol Na manchete Farol, Farol, só um pouquinho Antes da sua frase E do seu comentário A Apoliana estava vendo a imagem ali Do pessoa entre Ciro e Wellington e fez um comentário Pois não, Apoliana? É porque já que ele não conseguiu decidir entre um e outro Ele decidiu tentar juntar os dois No aniversário, vai que Consegue uma união improvável Ou provável E também, Amadeu, alguns momentos que a outra pessoa falou A gente não conseguiu Ouvir muito bem, mas Eu tenho detector de fala de político E eu ouvi mais ou menos A outra pessoa falando assim, olha Sobre meu apoio, não decidi Mas você, olha aí, ele está falando Quem der mais para a Teresina Tem o meu apoio E aí ele apontou para o Wellington E segurando no Ciro É, agora Isso aí, Saba Barretta Agora A sua frase, Farol Pronto, terminou aí Essa fala do doutor Pessoa E eles sentaram rapidamente O Wellington puxou a conversa E disse o seguinte Eu estava do lado Ele falou assim E lá na Casa Civil, como é que está? Aí eu disse, opa, vai render Fiquei ali e me fiz de morto, né? E aí, na Casa Civil, como é que está? O Ciro desconversou Não respondeu E disse o seguinte Pois é, rapaz, eu estou vindo rápido aqui Que eu estou vindo lá de autos Da inauguração da agência do Banco do Nordeste E nem vou poder demorar muito Porque tem um aniversário De 18 anos do filho do Júlio Do Julinho Que está completando hoje 18 anos Vou ficar pouco tempo Perceberam que o senador não ia Não ia para aquela conversa O governador estava disposto a conversar horas Mas o Ciro não estava O Ciro não estava Eu percebi E aí, rapaz, como é que está lá na Casa Civil? Pois é, rapaz, eu estou vindo de autos E já vou para colar Já vou para colar Não vai rolar Aí a Carla Berger, orientada pelo Lucas Pereira Ela era mestre de cerimônias Ela disse E agora os parabéns para a doutor Pessoa O Elton Dias e Ciro Venham com o doutor Pessoa Cantar os parabéns Segurou mais o Ciro Cantaram os parabéns Certo Quando terminou os parabéns Da mesa mesmo O Ciro se despediu do Pessoa Mas o Pessoa foi com ele até o carro E se despediu do Elton E foi nessa hora Eu estava aqui na frente Que eu, na hora eu não percebi Depois que eu fui ouvir Que ele falou a fatídica frase Que inspira as teorias da conspiração Vamos rodar Ari, antes de você falar Ari, antes de você falar Eu já gostei dessa parte aí Quando o Ciro se despediu Vou deixar o Ciro no carro da outra pessoa Aí o Elton É, eu também já estou indo Não, 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 espera aí Fica aí Foi exatamente isso Fica aí Mas sabe como foi que eles seguraram também o governador? Um golpe baixo Tinha um assessor lá do deputado Marcos Aurélio Que quando o governador disse Bem, gente, eu tenho que ir realmente Ele percebeu que o Rafael não ia Não entendeu nada Mas percebeu que o Rafael não ia Aí o assessor do Marcos Aí o assessor do Marcos Foi lá, fizeram o maior auê Se afastou e voltou e disse o seguinte O governador não vai agora Vai esperar mais um pouquinho Olha aqui o que eu trouxe Aí mostrou assim, ó Assim, ó Aí foi um barulho ensurdecedor Ah, eu não entendi nada Eu pensei É um vinho caríssimo Daqueles de 18 mil reais a garrafa? Não, era uma garrafa de montila Não entendi nada com coisa nenhuma Ô, Farol, agora Vamos lá Roda a imagem devagarzinho, Juliana Antes Antes, tem uma parte da imagem aí, ó A hora do Cabo foi as paradas Volta, Juliana Volta e congela aí Testa com testa Vai lá, ó Vai mais, mais um pouquinho Avança Aí, ó Pronto Foi aí, né? Foi aí que ele disse A gente se fala, né, Cabo? Aí eu disse Hã? Se fala quando? O quê? Ô, Ananias O corpo fala O que essa foto sugere? Que o Ciro quer ter um tete a tete com o governador E que os dois Não, eu entendi aqui Vocês vão já me atacar Sim Mas eu entendi assim Que os dois guardam um carinho recíproco Tem pontes, né? Não foram incluídas As pontes continuam de pé É aquele relacionamento que termina mal, Amadeu O que eu falei Que às vezes as coisas ficam inacabadas Tudo nem Os dois não tiveram a chance de ter aquele término mesmo Tudo de conversar E aí Quando se reencontra As partes tremem Você disse que a frase foi A gente se fala, né, Caba? Isso Por que teoria da conspiração? Não entendo Porque há uma teoria circulando nos grupos De que eles são rivais Mas como o Ananias acabou de dizer Eles deixaram as pontes Porque eles estão antevendo Que lá mais adiante eles vão Vão se reunir no mesmo grupo político Então quando você vira inimigo pessoal Isso mela, né? Uma reaproximação no futuro Esse lá na frente não é o ano que vem, não, né? Não, não Não é o ano que vem, obviamente Mas depois Até porque o PP é um partido pragmático O Rafael sendo eleito governador E o Lula presidente Não duvidem que o PP vai estar na base dos dois Ou a Iracema eleita governadora E o Lula presidente Talvez só se Iracema governador e Bolsonaro presidente Aí fica mais difícil o PT fazer parte do governo Mas o progressistas da parte dele Não há nenhum problema A gente sabe disso Agora é o seguinte A atenção sabe a barriga é a sua vez Não, porque senão vai mudar o tópico A gente se fala, né, Caba? Se esse VT do jogo do poder chegar no Bolsonaro E a gente sabe que chega Ele vai perguntar Você falou isso mesmo, Ciro? O Ciro vai dizer não Foi interpretação errada Não, quem falou foi o Eto, não? Sai da minha cola cara O Ciro vai dizer que falou isso O quê? Disse o quê? O Ciro vai dizer que falou Sai da minha cola cara Ah O Bolsonaro Certo, agora o seguinte Pera aí que nós vamos ver A volta da Robôzinha Mar A P ou a Saviã? A Mar não é uma A Mar só é uma A Mar é uma, é verdade A Robôzinha Mar é uma Verdade Com a manchete dela Aquela que me chamou de estar fermo Essa mesmo Essa mesmo Da manchete musical Ela trouxe uma manchete musical Parabéns mais uma vez, Sávia Barreto Eu gosto dessas Quando o programa ganha sonoridade, música Parabéns pra você Como eu não pude ir pra pauta Me restou trazer a pena Como você foi covardemente boicotada A música dos bastidores do Encontro de Ciro e WD A música dessa foto aí é Sávia Tem que ser ilustrada por essa foto final aí, Juliana Tem que ser Do abraço, Juliana Temos a foto Qual é a música, Robôzinha Mar? Senta aqui Tchau Tchau Tchau